O vídeo de hoje é falando sobre estiramento muscular. Você tem estiramento muscular? Assiste o vídeo até o final para você saber o que é certinho, quais as causas e também como tratá-lo. Já começa deixando aquele like, comentando, porque no final do vídeo eu vou ler alguns comentários. Se tiver, óbvio, tem que comentar, tá? Deixe seu like, se inscreva e participe das redes sociais do Artrite. Vai estar tudo aqui embaixo, gente. Tem o grupo do WhatsApp. Bora lá participar. Tá bom? Bom, gente, o estiramento muscular, ele acontece quando o músculo estica demais. Devido ao quê? Ao esforço excessivo para poder realizar determinadas atividades, podendo levar à ruptura de fibras presente nos nossos músculos. Assim que acontece esse estiramento, a pessoa, além de também poder notar, além da pessoa notar uma diminuição dessa força muscular e da flexibilidade, então, para aliviar a dor e promover a recuperação mais rápida do músculo, é recomendado repousar o músculo lesionado e aplicar, óbvio, um gelo ali, além de também poder ser indicado, em alguns casos, o uso de remédios anti-inflamatórios e até mesmo de sessões de fisioterapia. Tá bom? Vamos falar sobre os sintomas, né? Os sintomas desse estiramento, ele surge assim que há um alongamento excessivo, a ruptura das fibras musculares, sendo os principais a dor intensa no local, do estiramento, a perda de força muscular, diminuição da amplitude desse movimento e diminuição da flexibilidade, tá bom? Então, óbvio que de acordo com a gravidade da lesão e do estiramento, ele pode ser classificado em grau 1, em que há um estiramento das fibras musculares ou tendinas, mas não há ruptura. Assim, a dor é mais leve e para depois de mais ou menos uma semana. E o grau 2, na qual há uma pequena ruptura no músculo ou no tendão, o que causa a dor mais forte, a recuperação acontece de 8 a 10 semanas. E o grau 3, que é caracterizada pela ruptura total desse músculo ou do tendão, causando, assim, sintomas como dor intensa, o inchaço e calor nessa região lesionada. E a recuperação varia muito, gente, entre 6 meses até mesmo 1 ano. Então, esses dois tipos de lesão ocorrem com mais frequência nessa musculatura interna, na parte posterior e anterior da coxa e na panturrilha também. Mas também pode acontecer nas costas, viu? Nos braços. É importante que assim que surgem esses sintomas sugestivos de estiramento, a pessoa consulte um ortopedista ou fisioterapeuta para poder que seja avaliada essa gravidade dessa lesão e indicada o tratamento mais adequado. Então, sempre, sempre tem que ir o quanto antes para poder fazer rapidinho, desde o começo, para não ter nenhum problema, tá bom? Há alguma diferença entre distensão e estiramento? A única diferença, gente, que existe entre essa distensão e o estiramento é o local onde ocorre essa lesão. No caso do estiramento muscular, a lesão vai ocorrer o quê? Na fibra, nessas fibras musculares vermelhas que estão localizadas no meio do músculo. Já na distensão muscular, a lesão vai ocorrer o quê? O tendão, onde envolve essa junção do músculo da tendínea, que é exatamente o local onde há aquela única união ali entre o tendão e o músculo, próximo da articulação, tá bom? Apesar de possuir a mesma causa, sintomas, classificação e tratamento não deve ser utilizado como sinônimo, porque possui significados diferentes, né, gente? Já que o local da lesão não é mais o mesmo, tá bom? Qual é as principais causas aí desse estiramento, gente? A principal caso do estiramento e da distensão aí é o esforço excessivo, pra poder realizar uma contração muscular, como em corrida, jogo de futebol, pessoa que pratica exercícios, tá? Por exemplo. Além disso, pode ser causado por movimentos bruscos, esforço prolongado, fadiga muscular, ou até mesmo equipamento de treinos adequados também. Pra confirmar, gente, é importante, hein? Pra confirmar esse estiramento muscular aí, o ortopedista pode indicar o que é a realização de uma ressonância magnética ou até mesmo um exame de ultrassom pra poder verificar se houve o estiramento ou roubimento das fibras musculares. Além de também ser levado em consideração os sintomas apresentados pela pessoa. Em relação ao tratamento, deve ser indicado pelo médico, óbvio, de acordo com os sintomas apresentados, o resultado dos exames e, óbvio, a gravidade dessa lesão. Sendo normalmente indicado o uso de remédios anti-inflamatórios pra poder aliviar esses sintomas, gente. E, óbvio, uma sessão aí de fisioterapia que vai favorecer a recuperação muscular. É importante ficar em repouso, nada de ficar pra lá e pra cá, fique em repouso. Quando as dores começarem a surgir, realizar uma compressa de água fria ou com gelo, tá? Vou aplicando aí de três a quatro vezes por dia, tá bom? Então, repouso, repouso absoluto, fica quietinho, bonitinho, tá bom, gente? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Nem tem nem mais comentário pra me ler, porque vocês têm que comentar bastante, hein? Pra me ler bastante os comentários. Gente, obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado pelo seu like, por se inscrever. Força, gente, força aí. Não vamos desistir nunca, porque a vida é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. A gente tem que aproveitar cada minutinho, seja aí com a sua limitação ou não, seja em casa. Vamos curtir as coisas, as pequenas coisas boas do dia a dia. Ler um livro, assistir uma coisa engraçada. Fazer alguma coisa gostosa em casa. E é assim, a gente tem que curtir esses pequenos momentos, tá, gente? Então, vamos curtir, vamos ser felizes, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau! I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bummed from me is almost burning out You suck it till your fingers burn And then you throw it on the ground I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights And faces pointing down I'll be right behind you, Josephine 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 Tchau, tchau.